A Distância A Distância A Distância Eu Quisera Ser Pássaro Livre Pra Cruzar O Espaço Também E Com Minhas Penas Perfumadas Ir Buscar Meu Querido Bem Na Distância É Muro De Pedra Que O Acaso Constrói Gratuito Com Capricho Erguendo Bem Alto Como Fosse Chegar O Infinito Esquecendo O Que Está Destruindo Um Castelo De Amor Tão Bonito Eu Quisera Ser Pássaro Livre Pra Cruzar O Espaço Também E Com Minhas Penas Perfumadas Ir Buscar Meu Querido Bem Com Minhas Penas Perfumadas